Em São Paulo, o Palmeiras venceu o Vasco e continua na luta pela liderança do Grupo A. O Chorado, meio cavado no final, e o Palmeiras passa pelo Vasco. Rodinaldo é lançado pela esquerda, toca para o meio, Edu se atrapalha, mas a bola vai na mão do Bec. Edu foi para a cobrança e manteve a invencibilidade do Palmeiras em casa. 1 a 0 no Vasco. E no estádio da Fonte Nova, em Salvador, o Internacional venceu o Bahia. E é o líder isolado do Grupo B. Jogou na área, a bola espirrou, sobrou para Luiz Fernando. É gol! Luiz Fernando... Esse é Marildo com perigo, invade pela direita, limpou, passou para o pé esquerdo, recuou, Luiz Fernando vem de trás, fuzila. É gol! Luiz Fernando, quando o maior é a pressão da equipe do Bahia. O Fluminense é agora o vice-líder do Grupo B, um ponto atrás do Internacional, porque empatou com o Santa Cruz no Recife. Olha o cruzamento do Romerito, levantou o Romerito, cabeça na bola cortando o lote, a sobra é perigosa, Jandir tentou, bateu! Gol! Do Fluminense! Jandir, camisa 5, na marca de 31 minutos de jogo. Biriguiu ainda tocou na bola, mas não adiantou. Tá no fundo do gol, 1 para o time do Fluminense, 0 para o Santa Cruz no estádio do Arruda. No peito, no chão, jogada bonita de Edson, chapéu no Romerito, vai dominando a bola. Passou de novo pelo Romerito. O passe é curtinho, a Taída está voltando. Gilson Gênes tocou a Dadi, é a chance, saiu Paulo Vítor, bateu! Gol! Do Santa Cruz, Tadinho! 35 minutos de futebol no segundo tempo. Um para o Fluminense, um para o Santa Cruz, Tadinho! E agora a gente vai...